Para os ouvintes, estamos aqui, para os seguidores, porque sempre ouvintes e seguidores, porque nosso programa, o programa inclusive, ele é vinculado pela Rádio Mega Brasil Online e pela TV Mega Brasil Online. A TV Mega Brasil Online é um canal do YouTube, onde são exibidas todas as edições com o recurso da imagem, claro, é a TV. E hoje, a nossa convidada, ela é uma doutora, fazia tempo que eu não tinha uma especialista aqui para falar com a gente, ela é gerontóloga, acertei. Adva, como é que você está? Nossa, está bem? Está tudo bem. Se apresente aqui para a gente, Adva Grimers. Isso, o nome já merece uma introdução à parte, né, Rosa? Seu nome é diferente. Minha mãe gostaria que fosse Adva, mas aí, aqui no Brasil, eu acabei recebendo um I, um H e... Como é que seria? Adva. Adva. Adva, isso. É a origem? Qual é a origem? É hebraico. Ah, legal. Muito bem. E aí... Mas é isso, aqui no Brasil ele ganha outras variações e eu respondo a tudo. Eu não... Aprendi a não corrigir, aceitar o que as pessoas têm para me dar. Elas me chamam, até quando elas não conseguem me chamar, eu sei que é comigo. Ah, mas então, o meu nome, pode falar. O que uma gerontóloga faz, em linhas gerais, assim? Claro que é muito complexo para a gente explicar aqui, mas o que acontece? Por incrível que pareça, a população 50 a mais, 60 a mais, a população idosa, hoje ainda desconhece essa especialidade, né? Nós vivemos num país continental, onde, eventualmente, as pessoas desconhecem as especialidades, né? Mas eu sempre gosto também de trazer ao programa essa informação. Por quê? Porque a gente acaba prestando um serviço, né? Quem está nos seguindo e nos ouvindo, vai entender e vai falar, olha, se alguém tiver alguma necessidade, procure uma gerontóloga. E eu queria só que você desse uma, em linhas gerais, qual que é a sua especialidade, assim? Como ela funciona? Bom, esse é um serviço cada vez mais necessário, né? Ele está sendo descoberto, está aí traçando o seu caminho, mas cada vez mais necessário, vocês vão entender porquê. Na verdade, a gente conhece o geriatra, né? Que é o médico especialista no cuidado ao idoso. Então, o gerontólogo, ele é um profissional e não necessariamente da área da saúde, tá? Existem pedagogos, existem... Então, são outros profissionais que eles se especializam, eles vão estudar o processo de envelhecimento e como fazer para ter uma melhor qualidade de vida. Então, você falou dos 50 mais, né? Ou 60, na verdade, a gente está envelhecendo mais tarde, né? Hoje em dia, uma pessoa com 60 anos, se você perguntar, ela não se considera idosa, né? Foi isso o tempo, lembra? Pelo menos na Europa, se ganhava 60 anos, eles usavam aquela bermuda caque, né? Isso já foi isso o tempo, né? Hoje em dia, tem pessoas que começam a se sentir e se... Se rótula é difícil, quem vai colocar... Não é uma questão de cronológica, de idade, né? É o espírito, é como a pessoa se sente. Então, os 50, os 60 e talvez os 70, eles não são idosos, né? Claro que na legislação e todas as prioridades que a gente anseia, né? Algumas pessoas anseiam por elas, elas começam ali cronologicamente nos 60 e 65 anos, né? Tá? Mas 50 anos são super jovens. E a questão... Por que que eu falei que é uma especialidade cada vez mais necessária, né? A gente começa a envelhecer no momento que a gente nasce, né? Tudo bem que a gente tem aí uma vida jovem. Muita coisa pra aprender e pra desenvolver. E ninguém precisa sair procurando um gerontólogo aos 20 anos de idade, né? Mas quanto mais cedo a gente começa a pensar esse processo de envelhecimento, né? Quanto mais fácil vai ser a gente encarar ele. Porque ele vai chegar pra gente, né? A gente vai se deparar com o processo de envelhecimento e com situações ao longo da vida. Então, o gerontólogo, ele ajuda você a planejar, a programar, né? Como será essa fase da sua vida. Entendo. É que, na verdade, né? O ser humano, principalmente o idoso, ele nega que está envelhecendo. Ele nega que necessita de um doutor, de um especialista, né? Até assim, um exemplo, né? Vamos supor uma pessoa que ela tenha... Ela esteja sentindo alguns sintomas, assim, relacionados à circulação bem comprometida. Claro, a gente tem os especialistas de cada um dos problemas, das doenças. Mas ela pode ir pra uma gerontóloga, num primeiro momento, pra ter uma... O que ela deve fazer? Aí você já orienta, já passa por uma especialidade? Assim, seria essa a dinâmica? Olha, normalmente, a equipe de geriatria, ela não... É muito difícil trabalhar sozinho, tá? A gente não trabalha sozinho. Na nossa formação, a gente aprende a trabalhar em equipe, né? Então, o geriatra, ele vai ter, normalmente, uma equipe próxima a ele, né? Ele não detém todos os saberes. O envelhecimento, ele não é só o surgimento de doenças, né? Existe a questão nutricional, a questão psicológica. Você precisa de um assistente social, de um... São diferentes necessidades. Então, essa equipe, com essa visão, que entende o processo de envelhecimento, é o que ela pode estar contribuindo pra vida daquele sujeito, que vai se reunir, tá? Então, você pode ir num geriatra e ele pode acabar identificando outras necessidades. Ele tem esse olhar treinado pra isso, tá? Você não precisa ser velho, né? Ou se considerar velho pra ir, né? Num geriatra. Você não precisa estar com pressão alta pra ir num cardiologista, num médico. Uma questão de prevenção também, tá? Claro que o gerontólogo, o geriatra, a gente atua muito na... Já, né? Ainda mais aqui no Brasil, que culturalmente a gente busca, né? A gente não tem a cultura da prevenção, né? Então, muitas vezes as famílias chegam procurando um especialista quando a situação já fugiu do controle, né? Ele já vem pedir socorro, ele já vem pedir ajuda, né? Porque o idoso tá com demência já, porque ele tá com distúrbio de comportamento, tá? Mas existe essa outra visão, né? Da prevenção. Existem muitos profissionais que fazem esse trabalho. Eles ajudam você a gerenciar, a organizar o seu plano de envelhecimento. É, você mencionou algo muito importante, né? O nosso país não tem a cultura da prevenção, né? Sempre se deixa pra última hora, pra você ir atrás de um doutor, atrás de um aconselhamento, enfim, de um acompanhamento. A cultura da prevenção... A gente apaga incêndio. Desculpa, mas a gente apaga incêndios. É, você se vê, assim, aí no seu consultório, apagando incêndios, assim? Então, deixa eu ver, na verdade, a maioria dos pacientes são assim? Tá, na verdade, eu trabalho numa instituição de longa permanência para idosos, eu sou gestora aqui, tá? Então, é um residencial, um lar para idosos, e o que a gente vê é exatamente isso. As famílias, elas chegam já, assim, no final das forças delas. O idoso já chega aqui, não é mal cuidado, tá? Mas, assim, descuidado. A falta de noção, né? De noção de como cuidar desse idoso em casa. Não é uma tarefa fácil. Então, eles chegam, assim, às vezes já sem vida, né? A família já chega, assim, exausta, gritando, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda com uma vaga. Às vezes, a gente não consegue ajudar aqui, a gente tem um assistente social que ajuda, encaminhando para outras instituições, né? Mas, assim, a família está, já assim, o idoso já está em risco, né? Risco porque essa família não está. E o próprio cuidador familiar, né? Já está em risco, está doente. Às vezes, mais doente do que o idoso. Entendi. Esse síndrome é bastante conhecido. Você tem uma ideia de quantos pacientes, quantos casos vocês têm recebido, principalmente, desde que essa pandemia começou, onde houve uma mudança completa aí de situações, de sintomas, porque os sintomas, eles começaram a ser agregados, né? A gente fala hoje de problemas com saúde mental, depressão, ansiedade, a pandemia acelerou tudo isso, e o idoso, quer queira ou quer não, foi uma das principais vítimas, né? No início de tudo isso, né? Impactou seriamente por quê? Vou exemplificar com idosos que, como você iniciou na nossa entrevista, não tem esse mindset de, olha, eu já estou entregue. Não, eles praticavam danças, danças, danças de salão, tinham o hábito de viajar com uma turma, estavam até, eventualmente, estudando, fazendo algum curso. O que impactou seriamente? Por quê? Porque, de repente, veio um isolamento, veio a proibição, você não pode isso agora, pelo menos os primeiros três meses em 2020, e aí foi um crescente. E aí, as comorbidades, elas começaram a ficar... O que era a sua depressão, passou a ser depressão mais ansiedade. O que era ansiedade, passou a ser ansiedade mais incerteza, né? E isso mexe tudo com o psicológico, com a saúde mental. Como que, lá, vocês conseguiram lidar com essa situação? Então, assim, no primeiro momento, a maioria das instituições, elas se fecharam, né? A gente não tinha nenhum protocolo, ninguém tinha, ninguém sabia como... Então, no primeiro momento, a gente precisou se fechar. Mas, claro que os casos começaram a bater na porta, né? As pessoas se viram em casa, de repente, com o idoso, cuidando de uma mãe, de um pai, de uma tia, que era autônoma, e, de repente, ela estava isolada dentro de casa, e a família sem conseguir prestar assistência, com filhos também, né? Então, o idoso, às vezes, ficava em casa, mas os filhos passavam o dia, né? Na escola, e, de repente, essa sobrecarga, né? De ter os filhos. Então, assim, imagino inúmeras situações, tá? Eu falo muito, assim, que as sequelas vão ficar para quem teve COVID e para quem não teve COVID, né? Todos nós teremos sequelas disso que a gente está vivendo. a depressão, né? O idoso ficando em casa, ele sofreu muito, né? Eles... É o principal grupo de risco. Pensa que não tem a questão da depressão, ou mesmo quem não tenha depressão, mas o fato desse isolamento, ele trouxe um declínio funcional, tá? Eles perderam muito na funcionalidade deles, tá? Na forma, então, assim, eles perderam em autonomia, alguns perderam em dependência, e essas famílias, sim, vieram procurar, provavelmente, várias instituições aqui, a gente teve momentos de muito e temos, né? Muitas pessoas esperam, ah, quando a pandemia passar, vou levar, e aí não aguenta, né? Ou quando, depois que ela se vacinar, eu vou levá-la para a instituição, porque tenho medo, né? De trazer para uma instituição e ele acabar se contaminando aqui, como se em casa ele não tivesse, né? O risco é até maior, porque o contato, né? Com o entregador, com empregada, com família visitando, então, tem essa procura, idosos que tiveram Covid, né? Não conseguiram retornar para suas casas, então, as famílias procuraram, né? Nossa instituição para poder fazer a recuperação aqui, e alguns acabaram ficando, porque a pandemia não acabou e essas sequelas, elas também não se resolveram, né? E, às vezes, até sequelas sociais mesmo, como é que esse idoso volta para casa, né? Como é que você reorganiza esses cuidados, então, as instituições passaram a ser uma modalidade de cuidado muito procuradas. A gente vai fazer uma breve pausa e a gente volta para o segundo bloco para dar continuidade e a gente vai falar aí de alguns aspectos nos cuidados que o lar oferece, tá bom? A gente volta já já. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Doutora Arva, o que acontece? A gente estava falando sobre todo esse impacto da pandemia, todas as mudanças de comportamento, tudo que vai ficar para sempre. Não somente nos idosos também, como na sociedade como um todo. Isso já vai entrar nos livros de história. Não tem como. Aqui, o que acontece? Hoje, vocês estão atendendo quantos idosos? Vocês têm ideia? Não vai bem estar? A gente está no momento com 37 idosos. A casa sempre teve um número médio de 40. Esse é o nosso número atual. Mas a casa está expandindo. A gente está se organizando para aumentar esse número. Para 50. Até mais. Então, a casa está crescendo diante dessa demanda que surge aí. E eu acho que com a pandemia, as instituições ficaram muito nesse cenário do debate. Tem essa desmistificar um pouquinho esse cenário. Então, a gente está crescendo, se ampliando. Mas, atualmente, a gente está com 37 idosos. Você é gestora técnica do lar israelita de cuidado do idoso, Fronfarian. É isso? Isso. O Fronfarian é uma instituição maior do que a casa, do que o residencial. É uma instituição já de 100 anos, assistencialista, que presta assistência à comunidade judaica. E ela tem um dos braços de apoio. A comunidade é o residencial. Que não é exclusivo para a comunidade judaica. Mas, quem gere faz parte do grande guarda-chuva de ações do Fronfarian. E aí, a casa, o residencial é o lar bem-estar. Muito bem. Eu estou vendo aqui... Álva, vocês oferecem também estímulos para o corpo e para a mente. Até remete àquilo que eu acabei de comentar também agora durante nossas entrevistas. O que é realizado? Bom, eles estão aí presenciais, na casa. O que vocês oferecem nessas atividades? Esses estímulos? O que inclui, por exemplo? Primeiro assim, eles estão aqui presenciais. Aqui é a casa deles. Mas isso é muito importante. A gente não mede esforço para que eles se sintam confortáveis e que isso aqui seja o lar deles. Essa é a proposta. Então, assim, começa desde o fato de ele poder trazer móveis e pertences pessoais deles para cá, para a gente poder organizar esse quarto, esse espaço dele. Esses estímulos, eles... Bom, o espaço em si, né? Pensa que um idoso em casa, independente da pandemia, né? Claro que na pandemia muitos idosos ficaram sozinhos ou com um núcleo de relacionamento muito pequeno. Mas antes mesmo disso, pensa nesse idoso em casa, né? Tá bom, que ele vai ao mercado, mas e o resto do dia, né? Ele é um jornal, ele fica dentro de casa, ele assiste muito à televisão, né? Quantas atividades ele consegue fazer ou ter oferecidos para ele? Porque isso tem um custo, né? Então, a casa, ela se preocupa em oferecer uma série de atividades, tá? Então, o estímulo vai desde... Assim, o estímulo que eu falo é social mesmo. O próprio ambiente, ele favorece essa troca, essa socialização, tá? Então, assim, ele sai do quarto, ele tem um jardim, ele pode sentar, outras pessoas passam. Ah, mas ele não gosta de idosos. Tem a equipe, né? Acontece a intergeracionalidade, porque as terapeutas circulam. Agora a gente está com menos voluntários por conta da pandemia, né? Mas a gente é uma casa que tem um trabalho voluntário forte, né? Existem visitas que acontecem com distanciamento, num espaço aberto, mas essas visitas, elas acabam sendo vistas. Então, existem estímulos, tá? Ele acaba vendo outras pessoas, ele não está em casa, isolado. No momento, ele pode escolher ficar dentro do quarto dele, mais recluso, sozinho. E a gente tem alguns espaços até mais reservados, tá? Mas ele pode, no momento que ele sai, a vida, né? Sem ele se colocar em risco. Ele tem que ir à rua, sem ele precisar ir. Com a facilidade dele não ter que planejar todas as coisas que a gente planeja em casa e todo o auxílio que ele precisa. E existem atividades também que são oferecidas. Então, tem arte-terapia, tem música, tem fisioterapia, né? Que faz exercícios de mobilidade, respiração. Então, tudo isso, eles acabam se inserindo nessas atividades e participando, né? Eles passam a ser figuras ativas aqui dentro, dentro das condições deles. E é muito importante que a gente... Ah, a gente oferece um monte de atividade, ele tem que participar de tudo. Não, tem idosos que não gostam de participar, né? A gente tem um refeitório, o idoso não é obrigado a ir ao refeitório. Tem idosos que não querem socializar, ou que a socialização deles é diferente, né? Comigo, é com a enfermagem, com a família deles. Eles não são obrigados a participar de tudo. Então, é muito da personalidade de cada um. E aqui ela vai se moldando, tá? Então, se você nunca gostou de artes, você não é obrigado a participar da arte-terapia. Entendi. Tem esse respeito pelo terreno de cada um, né? Pela individualidade, né? É a individualidade. O que que acontece é, realmente, você não tem como virar uma chave e, de repente, fazer com que uma pessoa passe a gostar de determinada atividade se ao longo da vida dela ela realmente nunca nem praticou e nem cogitou, né? E aí, você forçar uma barra, você acaba deixando até a pessoa mais tensa, né? Então, é impossível, realmente. É desconfortável. Confortável, né? Eu, em algum momento, tive a oportunidade de visitar duas casas, né? Dois lares de idosos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Vocês estão no Rio de Janeiro, na cidade do Rio? Na cidade do Rio de Janeiro, na Tijuca. Na Tijuca? Ah, sim. A Tijuca é enorme, Tijuca. Uma orla bem... É, não é na Barra da Tijuca. A gente não tá pertinho da praia. Ah, não, às vezes vão mais... Lá pra dentro. Isso, a Zona Norte. A Zona Norte. Na Barra da Tijuca é bom, mas é isso. Legal. Eu queria saber o seguinte. Existe algum critério de idade, por exemplo? Se eu tiver 50 anos, eu posso procurar o lar? Se eu tiver 80, eu posso? Tem alguma limitação, assim, ou não? Tem, sim. Mas existe, tá? Então, existe uma legislação muito forte que rege essas instituições, tá? E as instituições de longa permanência para idosos, elas são residenciais coletivos para idosos com 60 anos ou mais, tá? Então, é vedada a gente a receber pessoas com menos de 60 anos. Entendi. Então, por mais que a gente seja uma instituição, e a gente, por exemplo, aqui e outras instituições também, elas possibilitam a internação de curta duração. Por exemplo, você sofre uma fratura de fêmur e você não tem condições de voltar para a sua casa, precisa fazer uma obra na sua casa, você pode permanecer nessas instituições. A maioria delas oferecem, a maioria eu não sei, mas muitas instituições oferecem esse serviço para recuperação, estadia de curta duração. A família vai viajar, o idoso pode ficar na instituição, mas mesmo assim, mesmo sendo essas condições, não sendo uma estadia de longa permanência, a legislação é a mesma, tá? Então, ela define, ela parte, esse é o primeiro parágrafo, né? São residências coletivas para idosos, tá? Para pessoas com 60 anos ou mais. Eu posso chegar no lar e já preencher uma ficha ou enviar essa ficha online e já ter esse acesso ou o processo demora um pouquinho para ser analisado? Como é que funciona? Ah, então assim, existem, a gente, é um processo cuidadoso, tá? Ele não é feito, não é chegar na porta com a mala, né? E entrar não é um hotel, tá? A gente precisa conhecer esse idoso, conhecer esse responsável, muitas vezes tem a figura, né? Um familiar, é um amigo que já é curador, então assim, eles procuram a gente e a gente tem um processo para essa admissão, tá? Então ele precisa vir, na pandemia não é obrigatório vir conhecer a casa, mas minimamente conversar comigo para eu apresentar os serviços. ele precisa ter ciência do que ele está contratando, tá? A gente pede documentação, né? E um responsável, né? O idoso, ele pode ser responsável, ele pode ser lúcido, orientado, ele pode fazer essa escolha, mas é importante que tenha alguém responsável, se ele tiver uma emergência, né? Uma urgência, ele precisa ser hospitalizado, quem é que a gente contata? Contata, né? Se ele tiver algum incidente, quem é que vai dar esse suporte à instituição? E existe também, a gente sempre pede um relatório médico, ele é bem simples, mas é importante esse olhar técnico, né? De um profissional que acompanha esse idoso, ou que veja esse idoso, porque muitas vezes a família chega, já tive casa, a família chega assim, olha, ela não precisa de cuidar, tá tudo ótimo, ela não vai te dar trabalho, ela come tudo, ela toma banho sozinha, e quando chegou a pessoa não se alimentava, não tomava banho, então, preciso poder organizar o tipo de cuidados que a gente vai oferecer a ela, a partir de algum ponto, então, essa conversa, ela é importante, tanto para eles conhecerem o nosso serviço, aí a gente conhecer esse familiar, esse idoso, o mínimo, claro, quando eles chegam aqui, a gente vai conhecer, a gente se aproxima, mas não é uma questão de lista de medicamentos e uma mala de roupa, né? Existe um sujeito ali, uma pessoa com uma história, e a gente faz essa entrevista também. Muito bem, a gente vai fazer mais uma pausa e volta para o terceiro e último bloco de hoje. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas, comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br barra coronavírus. Retomamos para o terceiro e último bloco de hoje com a doutora Adva. Adva, a gente é que é Adva Griner, espero que esteja pronunciando corretamente. Fica tranquila. Você tocou aqui em alguns assuntos muito importantes, que às vezes realmente passam e ninguém percebe. a gente falou, você falou da cultura de prevenção, cultura de prevenção é igual a você realmente já ter um acompanhamento de um lar, de uma casa que possa realmente proporcionar um atendimento profissional para com os idosos. Você falou da importância que vocês fazem todo um relatório, vocês se baseiam em um relatório médico para acolher um idoso. Se preocupam com todas essas atividades, em oferecer as atividades também caso a caso. Então, o idoso não precisa, se ele nunca praticou artes, ele não precisa participar de grupos que tenham arte-terapia, musicoterapia. Pois bem, você falou da estadia de curta duração, né, que também é possível aí no ar. Como profissional, assim, eu venho também pesquisando situações de países que são exemplares, quando a gente fala de medicina. E aí, o primeiro país que me vem à mente é Israel, exitoso demais, quando comparado ao Brasil, né? O que que falta para o Brasil, por exemplo, para ele ter essa cultura de prevenção enraizada? Sim, na sua opinião, muita coisa, né? Falta muito, a gente tem que começar primeiro até olhando aí para as nossas políticas públicas e até para a legislação, né? Para você ter uma ideia, assim, até o Estatuto do Idoso, né? Que a Bíblia Amor, ela coloca a família como a primeira opção desse cuidado, né? Antes mesmo da sociedade e do Estado. Então, é uma questão cultural mesmo que precisa ser tocada, vista, né? E a gente falar mais sobre isso, né? Esses espaços são locais que eles ficaram muito tempo, eles eram fechados, né? Teve, eu não esqueço, eu ainda era nova, né? Mas na década de 90, né? A Clínica Santa Genoveva, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, as instituições eram fechadas, os idosos eram colocados ali, abandonados, né? Então, a gente precisa mais falar mais sobre essas instituições e boas iniciativas, né? Instituições que se preocupam realmente, né? Com esse cuidado personalizado, individualizado, que enxergam esse idoso como sujeito, que tem profissionais sérios, temos profissionais sérios hoje, né? Na área da gerontologia, da geriatria, que estão se organizando para criar esses espaços. É uma necessidade, não tem como fugir, não dá para ser um país que está envelhecendo sem ter as instituições, sem ter essa opção de cuidado, tá? Então, você precisa vir à tona, né? Hoje, nós temos mais de 30 milhões de idosos no país, mesmo até em função dos óbitos da pandemia, é uma realidade, é irreversível. Essa curva, ela vai, é só acender, né? Estima-se que teremos mais de 70 milhões em 2.100 de idosos, né? No Brasil, no Brasil. Eu fico sempre me perguntando uma coisa, curiosamente, um país, em terceiro mundo, eu hoje não considero o Brasil um país em desenvolvimento, desculpe a franqueza, porque eu não posso tomar como base apenas as grandes metrópoles, eu preciso tomar como base o país como um todo. E o que que acontece? Curiosamente, os idosos, eles estão tendo uma sobrevida, mas acredito que até mesmo em função do desenvolvimento da medicina, né? E assim, os alimentos, a gente tem uma variedade muito maior, uma possibilidade de escolha muito maior, né? Para você selecionar frutas, enfim, legumes, enfim, você tornar um prato mais equilibrado, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem baseada na sua experiência para todos os nossos seguidores aqui, os ouvintes, as pessoas que venham acompanhar esse programa, de um futuro, uma luz, para que os idosos tenham realmente, os familiares, amigos, pessoas próximas que estejam ao auxiliar, que elas entendam a importância realmente disso que você até chegou a comentar, né? É preciso se falar mais sobre o assunto, sem receio, sem medo de ser julgado, que você está ficando idoso, sem o preconceito agregado, vou ser muito clara, porque sempre, ainda, por incrível que pareça, se fala de longevidade, se fala da importância dos cuidados, mas existe um preconceito agregado ao fato do envelhecer, né? Então, isso não significa... A vida é um ciclo, não é, doutora? Você me fez pensar, assim, quando eu era... Antes de eu entrar na gerontologia até mais nova, eu acho que eu tenho, assim, os três familiares e algumas pessoas, amigos de pais que falavam, assim, quando eu morrer, eu não vou ficar velho, né? As pessoas, elas tinham esse discurso. Pelo menos as três da minha família estão vivas e estão velhas, tá? Já passaram de 60 anos... Não é que estão velhas, estão ótimas, tá? Estão com mais de 60 anos, todas aí com novos projetos, né? Então, assim, um que eu lembro muito é o meu tio, que era do Banco do Brasil, e hoje está fazendo, vendendo artesanato, vendendo cerâmica linda e, assim, é uma pessoa que teve a possibilidade de se reencontrar, né? Depois que se aposentou. Então, assim, a gente precisa planejar isso, a gente precisa ter projetos. Essa é a grande diferença de um idoso, né? De um envelhecimento bem-sucedido e de um envelhecimento mal-sucedido. A gente vê pessoas aí que têm AVC, que ficam viúvas, que perdem... Não foi mais dinheiro que juntou ao longo da vida, a gente vê tanta coisa acontecendo e tem aquele que afunda diante desses problemas, né? E aquele que dá a volta por cima. Isso é do ser humano. Então, o idoso vai seguir passando por isso. A grande questão é como ele vai... Que tipo de projetos ele vai criar a partir daí? Então, a primeira mensagem, assim, é tenham projetos de vida. Criem projetos. A segunda coisa é essa de conversar, né? Como o idoso... Conversa com os idosos, né? O que ele vê? Como é que ele pensa essa velhice dele? Conversa sobre como ele quer morrer, como ele quer viver os últimos dias da vida dele, os últimos anos da vida dele, né? Isso é uma questão cultural. Então, muitos falam assim, ah, não me coloca num lar para idosos, né? Eu tenho muitas famílias que vêm aqui com essa dor, né? De assim, minha mãe me pediu para eu não colocar, mas eu não tenho mais... Ela está viva, ela está saudável, mas ela tem um... Cognitivamente, ela não está mais bem e eu não tenho mais como manter ela em casa. Então, assim, repensem também, né? Conversem com os idosos, né? Importante eles conhecerem também essas casas. A gente tem idosos que fazem, né? Tem a possibilidade de fazer a própria escolha, né? De escolher ir para uma casa geriátrica, né? Hoje em dia existem outras iniciativas, vilas, né? Residenciais com idosos mais ativos e voltados para esse grupo. Mas, se não, né? A família tem que pensar, estudar essas possibilidades, tá? Ir em diferentes instituições, façam um checklist, vejam o que é importante para vocês, o que é importante que a sua mãe ou seu pai receba, que tipo de cuidados, e façam uma pesquisa. Não deixem para a última hora, na hora do desespero, porque você vai acabar fazendo uma péssima escolha. Qual que é o contato de vocês para que a gente encontre a casa? Ou no Instagram, nas redes? Então, vamos lá. Nossa, temos o site benestar.fromfaraim, vou ter que solitar, mas a gente tem o Fromfaraim é F-R-O-I-E-N-F-A-R-A-I-N froienfaraim.org.br Mas coloca benestar, Tijuca, e LPI, que vocês vão achar, gente. A gente tem no Instagram também, tem tanto do benestar, o Fromfaraim, e tem o Instafroim também, que é o Instagram do Fromfaraim, que é essa instituição que gerenciou. Instafroim. Instafroim. E aí, lá tem telefone, como acessar a gente também. Foi um prazer conhecê-la, foi um prazer sua entrevista. Obrigada pelas orientações, esclarecimentos, dúvidas sanadas, claro. E eu só desejo que, com a sua entrevista, quem ouve ouvir ou seguir, tenha em mente a importância da gerontologia, a importância desse planejamento durante a fase 60 a mais, como se diz hoje, existe essa bom veiculatura. E, caros ouvintes e seguidores, essa foi uma edição inédita dedicada aos idosos. E a gente volta numa próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto